e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal hoje mostraremos para vocês tudo sobre o rei da laranja no Brasil e a sua gigantesca empresa que gera bilhões de reais em lucro anual você que ainda não nos acompanha que ainda não é inscrito no nosso canal inscreva-se e ative o sino de notificações para não perder nenhum conteúdo novo e a Cutrale é uma empresa brasileira produtora de laranjas suco de laranja e seus subprodutos sua sede está localizada no interior de São Paulo na cidade de Araraquara o controle da companhia pertence à família Cutrale a empresa foi fundada em 1967 a Cutrale é responsável por cerca de um terço do mercado mundial de suco de laranja e também atua no cultivo e distribuição de laranjas e subprodutos da laranja a Cutrale reconhecida mundialmente como empresa produtora de suco de laranja cultiva também em suas fazendas laranjas destinadas ao consumo de fruta in natura as quais são comercializadas no mercado interno brasileiro e também exportadas para diversos países da Europa Ásia e Oriente Médio o principal produto extraído da laranja é o suco de laranja concentrado e congelado por meio do processo de extração e concentração é produzido sem qualquer perda de suas qualidades e sem qualquer uso de aditivos sendo após este processo congelado a baixas temperaturas para preservar suas propriedades naturais principalmente quanto à vitamina C dentre as principais variedades produzidas pela empresa destacam-se a laranja pera rio laranja lima laranja baianinha laranja valência e limão siciliano com essa diversidade a empresa consegue suprir as necessidades de seus clientes o ano inteiro atualmente a Cutrale beneficia e embala suas frutas para o consumo in natura em seu setor de embalagens sediado na unidade de araraquara sendo que o mesmo está equipado com máquinas e equipamentos eletrônicos de última geração para fazer a classificação beneficiamento e empacotamento das frutas através de imagens digitais e fotos infravermelhos que são tiradas de cada uma das frutas direcionando assim ao mercado correto nesse criterioso processo de seleção são utilizadas pesadoras e empacotadoras automáticas hoje a empresa comercializa suas frutas no mercado interno em caixas de papelão e também em sacolas tramadas tudo paletizado para obter dinamismo logístico em suas entregas esta forma de comercialização se diferencia da maioria existente no mercado que ainda utilizam caixas de madeira retornáveis com a utilização destas embalagens a empresa também contribui para não disseminação de pragas e doenças do citros pois estes materiais não são retornáveis para reutilização a empresa possui um sistema de rastreabilidade de suas frutas desde o campo de produção até o cliente proporcionando maior segurança de seus produtos aos consumidores a cutrale possui fábricas nas cidades de araraquara local de sua sede administrativa colina conchal uxoa itápolis e operando em dois terminais portuários no brasil nas cidades de santos e guarujá são cerca de 18 mil colaboradores em períodos de safra que prestam serviços nas suas unidades agrícolas industriais e centro administrativo a fazenda são luís da cutrale é certificada pela rain forest alliance em reconhecimento a utilização de boas práticas de produção agrícola uso racional de recursos hídricos capacitação e boas condições de trabalho dos colaboradores e preservação dos ecossistemas locais o que proporciona a manutenção a produção de uma rica biodiversidade de fauna e flora em agosto de 2014 a empresa tentou junto ao grupo safra adquirir a empresa americana de bananas chiquita por 611 milhões de dólares na época a chiquita não aceitou a oferta dos brasileiros por querer continuar o processo de fusão com a irlandesa faifes porém em 24 de outubro de 2014 a chiquita desistiu da fusão e em 27 de outubro os grupos brasileiros safra e cutrale adquiriram a empresa por um bilhão e 300 milhões de dólares atualmente a empresa é a segunda maior do setor de suco de laranja no mundo com 25 por cento do mercado mundial tendo pomares e fábricas no brasil e nos estados unidos além de terminais portuários no brasil e no exterior 1 e 1 2 2 1 2